Música O governador Wilson Lima garantiu nesta segunda-feira o pagamento das verbas indenizatórias de 6.449 profissionais temporários da educação que tiveram o contrato finalizado em janeiro deste ano com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Aceduc. Os pagamentos que somam R$ 17,2 milhões serão realizados na próxima sexta-feira, dia 22 de maio. Por isso eu estou trazendo aqui uma boa notícia. Os funcionários temporários que foram desligados da Aceduc no início de janeiro vão começar a receber suas indenizações a partir do próximo dia 22 de maio. Serão R$ 17 milhões investidos na economia e que serão fundamentais para essas pessoas num momento tão difícil como esse. E vale destacar que quem está recebendo essa indenização e continua desempregado tem direito também aos R$ 600 que estão sendo disponibilizados pelo governo federal. Eu quero aqui aproveitar também e fazer um apelo às crianças que continuem acompanhando o aula em casa. Isso é fundamental para que a gente não tenha mais prejuízos no nosso ano letivo. Vamos trabalhar juntos para que nós possamos sair o mais rápido possível dessa crise pandêmica. A nossa luta é pela vida. Desde 20 de fevereiro, Aceduc havia iniciado os procedimentos de pagamento das indenizações dos temporários. Em situações normais, processos indenizatórios demoram de quatro a seis meses para liberação na administração estadual. E dependem de trâmites internos junto à Secretaria de Estado de Administração e Gestão, a SEAD, e à Secretaria de Estado de Fazenda, a Cefaz. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho